Música Você está assistindo o Tretanews, então vamos direto para as notícias! Depois de Aron causar polêmica quebrando o botão de 100 mil inscritos, um youtuber árabe resolveu ir além. Ele fez um vídeo cortando a placa de 1 milhão de inscritos do Youtube. Apesar das placas serem diferentes, existem bastante similaridades entre o vídeo de Mr. Mr. S&B2 e Aron Felix. Assim como Aron, o youtuber árabe também diz que quer saber o que tem dentro da placa, para ver se é de ouro mesmo. Ele também utilizou a mesma música do vídeo de Aron, e a sequência de cenas é bastante parecida. Primeiro ele quebra o quadro, com dificuldade, depois corta a placa da mesma forma, e termina o vídeo na frente de um fundo branco, mostrando a placa cortada. No final do vídeo, Mr. Mr. S&B2 descobriu que a placa era na verdade de bronze, e que era apenas banhada a ouro. Ele também disse que agora tinha uma nova utilidade para a placa, utilizá-la como faca para cortar maçãs, e fez uma demonstração de como a placa é afiada. Por fim, o árabe disse que as placas vão e vêm, mas seus inscritos são a coisa mais importante, e sempre vão ficar juntos dele. Ele também disse que todo canal com mais de 1 milhão de inscritos, tem a mesma placa, mas ele tem uma diferente, e mostrou a placa colada com band-aids. Vale ressaltar que Aruan não foi o primeiro youtuber a cortar a placa, pois o canal What's Inside já tinha feito isso antes. Para quem não conhece, o What's Inside é um canal que faz vídeos abrindo várias coisas para ver o que tem dentro, e quando recebeu sua placa de 100k, resolveu abrir também. E o vídeo foi um sucesso. Depois do ocorrido, Aruan tuitou o seguinte, Mano, meu vídeo só tem comentário árabe! Que porra é essa? E terminou respondendo o youtuber árabe. Aí das Arábia, aceita o desafio. Será que Aruan realmente vai quebrar a sua placa de 1 milhão, depois de todo o fusoê do ano passado? Deixe aí sua opinião abaixo. Esse foi mais um Treta News, e até a próxima.